Música Krishna apareceu em Vendavana e ele matava muitos Asuras. Na cidade de Matura havia um rei muito mal chamado Kansa. Ele era o pior de todos os demônios. Ele era o líder deles. Um dia Narada Muni foi visitar esse rei demoníaco chamado Kansa em Matura. Apenas para lhe contar o seu verdadeiro segredo de como Krishna nasceu. E ele disse. Você sabe que um dia será morto pelo oitavo filho de Vasudevidovaki? Seu nome é Krishna e ele mora em Vendavana na casa de Nanda Maharaja e Ashoda. Vasudeva escondeu Krishna e Balarama em Vendavana para que você não soubesse onde eles estavam. A menina que você encontrou com Vasudeva foi trazida da casa de Nanda Maharaja. Os amigos demônios que você enviou para Vendavana para matar diferentes crianças, todos foram mortos por Krishna e por Balarama. E essas palavras foram muito perturbadoras para Kansa. Ele agitou sua espada no ar furiosamente, dizendo e gritando. Vasudeva, você me enganou! Aí Narada, vendo isso, disse. Vasudeva não fez nada para você. Você só precisa se preocupar com Krishna e Balarama. Mas o rei irado e perverso não pôde ouvir o bom conselho de um santo como Narada. Em vez disso, ele prendeu Vasudeva e seu esposo Devaki e o trancou novamente na prisão com correntes de ferro. Ele ordenou para que o demônio Kesh fosse para Vendavana e trazer Krishna e Balarama para maturar. Chamando os condutores de elefantes e lutadores como Tyanura, Mustika, Shala e Toshana, Kansa os avisou. Meus queridos amigos, na casa de Nanda Maharaja, em Vendavana, há dois irmãos chamados Krishna e Balarama. Eles não são os verdadeiros filhos de Nanda, mas são realmente os dois filhos de Vasudeva. E como vocês devem saber, o oitavo filho dele irá me matar. Então, agora, vamos fazer um grande festival com uma partida de luta livre em Maturá e pedir para que esses dois meninos venham e se divirtam. Eu quero que vocês tragam o grande e poderoso elefante chamado Kualayapida até os portões da cidade para que ele pegue Krishna e Balarama assim que eles chegarem. Então, eu quero que vocês matem-no. Então, você pode estar se perguntando, mas Narada Muni não é um devoto de Krishna? Por que ele pegou e avisou Kansa onde Krishna estava? O fato é que Narada, sendo grande e sábio, queria estimular que Kansa realizasse todas essas atividades contra Krishna, pois assim ele não iria atacar as pessoas de seu reino. Porque Narada Muni tinha firme fé que Krishna iria resolver todos aqueles problemas. E os passatempos de Krishna seriam manifestados para todas as pessoas. Por isso, Narada Muni estimulou Kansa para que ele realizasse essas atividades. Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos.